Salve, salve rapaziadinha, aqui eu falo o Charlie Santos O vídeo de hoje vai ser sobre o Neymar Jr, né cara, que ele apareceu ali no clipe do Paiva e do propriamente Rian SP Daí vocês vão entender aqui, assistindo até o final, beleza? Mas deixa o like aí e se inscreve no canal É o seguinte, cara, o Rian SP, né, um tempo atrás aí, o Neymar tem convidado ele pra ir pra Revoada Ele até colou na Revoada, né, tem as fotos e tal, e ele contou as histórias também Mas enfim, o Neymar mandou um áudio pro Rian, né rapaziadinha, só pega a visão no trecho do áudio aí E aí, Tubarão, cadê a Revoada? A família tava tristão aqui, mano, muito mesmo O Neymar me deixou feliz, mano, ganhei minha noite, da hora O homem é brabo Aí o que aconteceu, cara? O Rian, ele pegou esse áudio aí e colocou no final da música dele com o Paiva ali, ó A música viralizou, né, cara, tá com, em alta até hoje, mais de 10 milhões de visualizações em menos de um mês, né Enfim, pega a sua visão aí, ele colocou a voz do Neymar E aí, Tubarão, cadê a Revoada? Maluquice, né, tropa? E pensar que quem popularizou a palavra Revoada, essas paradas aí, foi o Kevin, o Rian Na verdade, quem, entre aspas, inventou foi o VK também, né Mas, enfim, e ver o próprio Neymar falando, tá ligado? É pra frente Mano, vou botar aqui o dia que o Rian foi pra Revoada do Neymar Só pega a visão Essa daqui, ó Vou colar lá na parede de casa, hein Aí, Neymar, obrigado, irmão Hoje foi top, parceiro Obrigado por ter lembrado dos maloca Chave Cê é monstro Da hora demais essa moral aí que o próprio Neymar deu pro Rian, né E o Rian, pra recordar, colocou logo o áudio do Neymar na música Explodiu, né, família? Esqueça tudo Deixa o que cês achem em relação a tudo isso nos comentários E não esquece de se inscrever no canal Valeu, família É nóis